Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Medicina e Espiritualidade aqui na Rádio Rio de Janeiro. Sou Ana Rosa e estou aqui com o Roberto. Estamos aqui semanalmente juntos discutindo temas para trazer, fazer essa reflexão sobre saúde, sobre espiritualidade e os conceitos da doutrina espírita. Como é que você está, Roberto? Tudo bem. E essa semana aconteceu um episódio engraçado porque as pessoas têm falado sobre o programa e têm dito assim, Ah, eu tenho ouvido o programa Meditação e Espiritualidade, Mediunidade e Espiritualidade e a gente até sorri, né? Mas o nome do programa é Medicina e Espiritualidade, mas a gente trata tantos temas aqui que eles podem causar até essa confusão, né? E é engraçado porque meditação também tem a ver com saúde, tem a ver com espiritualidade. Mediunidade mais ainda, né? Mediunidade também. Então é o contexto que está envolvendo e isso é legal, porque é sinal de que a ideia, é mais do que o nome, está chegando, está indo até você. E não deixa de participar. Você, assim como a gente tem recebido essas mensagens dos ouvintes, pode ser a sua a próxima mensagem que vai nos ajudar a preparar um programa com um tema, chamar nossa atenção para um determinado aspecto. Então a gente conta com a sua participação, com a sua parceria na construção do programa. A pessoa falando assim, Ah, eu vi o programa sobre Mediunidade e Espiritualidade, já deu aí uma sugestão enorme para a gente tratar de Mediunidade. Vai vir ainda um programa sobre Mediunidade, né? Vai vir um programa sobre Mediunidade e também de repente fazer um programa inteiro sobre meditação. A gente faz sempre aquele finalzinho, né? Uma sensibilização, uma visualização e até às vezes uma meditação. Mas de repente a gente pode aprofundar também essas técnicas. Ana Rosa, as pessoas também têm perguntado sobre se você tem um CD de meditação. Você já tem um CD de meditação? Não, não tem um CD de meditação. Mas a gente tem um trabalho que faz junto com o Renato Pavani, o Alan e o Liz, de alguns seminários. A gente participou no último congresso fazendo um seminário sobre oração e meditação à luz da doutrina espírita. Então pode ser uma oportunidade da gente aqui no programa, no futuro, desenvolver alguma coisa assim. Quem sabe? Então de repente você já pode colocar também nos seus planos. Quem sabe lançar em áudios meditações para as pessoas poderem baixar ou poderem comprar um CD físico e ouvirem. Também pode ser uma oportunidade muito bacana. Vamos ver o que o futuro nos reserva, né? O Roberto aqui me provocando. E a gente hoje vai falar sobre um tema também que é um tema fantástico da doutrina espírita. que precisa muito ser falado porque ele às vezes não é tão levado com a responsabilidade que ele precisa ser levado, que é a lei de causa e efeito. A gente está falando de uma lei. E a gente está trabalhando numa época que as leis dos homens são tão adulteradas, modificadas, trocadas, e as leis de Deus não, né, Ana Rosa? As leis de Deus criadas por ele, que vêm dele, né, não são como as leis dos homens, né? Nós vamos mudando de acordo com a época, a humanidade evolui um pouquinho, modifica uma lei, muda a legislação, muda às vezes o cenário político, é uma lei mudada por conta de uma causa não muito nobre, mas com Deus não existe isso, Deus é perfeito. Então as leis de Deus já são perfeitas, então por isso também elas são imutáveis, elas não ficam mudando. O Haroldo Dutra, uma vez ele fez uma brincadeira numa palestra, né, imagina a gente reencarnar, aí três encarnações depois, não, a lei de Deus mudou. Mas eu já cumpri aquela prova, não, mas a lei mudou. Já pensou como é que fosse assim? E aí como é bonito, né, desde o início da trajetória do espírito, e aí ele prossegue e as leis continuam as mesmas e tudo dentro daquele equilíbrio universal. As regras do jogo não vão mudando, né, de acordo com quem tá ali dirigindo o jogo. Pra Deus, a gente continua aquele ritmo, esperando dele, a gente já sabe exatamente onde que ele vai nos ajudar. A gente já fez um programa sobre Deus, né, então Deus perfeito, inteligência suprema, ele não ia criar leis tão imperfeitas que fossem modificando o tempo todo. Então as leis estão num ponto certo, exatamente como estão e exatamente como devem ser. Então a gente vai hoje também trazer, porque a gente trouxe muito o livro dos espíritos e alguns programas anteriores, mas hoje a gente tá diante do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é o livro mais vendido, é até mais vendido que o livro dos espíritos, e o Evangelho é o nosso grande tesouro também, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tá falando de lei de causa e efeito, existe uma parte do Evangelho que vai falar exatamente sobre as causas das aflições, causas atuais e causas anteriores das aflições, mas a gente não quer deixar aqui a ideia que a gente, quando lei de causa e efeito, tem a ver só com aflição. Isso também é importante a gente dizer, porque a lei de causa e efeito, ela é uma lei, né, desse universo, uma lei criada por Deus, que vai falar que você vai colher a consequência, o fruto das suas ações. Então, vamos olhar também, quando a gente recebe uma coisa boa da nossa vida, pensar que ali também tá entrando a lei de causa e efeito. A gente pensar no dinamismo de Kardec, quando percebeu as primeiras mensagens dos espíritos, ele olhou e disse assim, essa manifestação inteligente, tem que ter uma causa inteligente, esse efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Olha como é que é uma visão bonita da lei de causa e efeito, né, uma consequência, tudo gera uma consequência, tudo tem um desdobramento, tudo tem um movimento, um fluxo contínuo, né, no universo. Mas é claro que a gente separou o capítulo, realmente, como o Nau Rosa falou, que vai tratar de aflições, e a gente trouxe aqui o item 4. O item 4 é um item extremamente completo, assim, daqueles itens que a gente pode ler e reler e estudar em vários momentos da nossa vida, a gente precisa retornar para poder fazer, ampliar esse nosso entendimento. E o item 4 começa dizendo o seguinte, De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem distintas, que importa distinguir. Umas têm sua casa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então, vem falando muito dessa questão das causas atuais, né. A gente, é... O médico, ele sempre faz esse diagnóstico do paciente, né. Pergunta o que o paciente tem feito, como é que o paciente tem se alimentado, como é que tem sido o comportamento do paciente. É um índice muito importante, né. Olhar para o presente. Engraçado, né, porque hoje o foco principal, a gente sabe que a medicina preventiva é onde a gente deve investir mais. Porque quando uma doença se instala, é mais complicado, às vezes, você reverter. Agora, antes dela se instalar, se você previne, você economiza em tudo. Em energia, em desgaste emocional, economiza do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos recursos, do sistema de saúde. Então, hoje, a medicina preventiva, a profilaxia, ela é o foco principal. A gente sabe que é um dos melhores investimentos que pode ser feito em termos de saúde. Isso vale para a nossa saúde, o nosso corpo físico, e vale para a nossa saúde espiritual, nossa saúde moral. Então, para o corpo físico, até essa mensagem está bastante adequada, né. A gente poder olhar o que a gente tem feito do nosso corpo, que doenças a gente tem permitido que ele, de repente, vivencie. Falar só um pouquinho mais da medicina preventiva, para os nossos ouvintes, podem estar curiosos. Como é que a gente pode pensar se prevenir de doenças de uma maneira geral? É interessante que a gente normalmente só pensa na saúde quando ela falta. Quando a gente está bem, está saudável, nosso corpo está equilibrado, a gente dificilmente se conscientiza desse estado. A gente tende a só tomar consciência quando falta a saúde, ou quando surge algum incômodo. mas é exatamente no momento que a gente está bem, que a gente está mais saudável, que a gente deve promover mais ainda a nossa saúde. Então, se desde pequeno a gente vai educando, a criança vai sendo educada com uma alimentação mais saudável, praticando atividade física, cuidando, desenvolvendo práticas de habilidades sócio-emocionais que a gente hoje fala muito. Isso também faz parte da prevenção. Da prevenção. Você vai desenvolvendo habilidades de como se relacionar, de como estar no mundo, de como lidar com as situações difíceis, situações de estresse. Tudo isso vai gerando o quê? Um prorrogar, um prolongar desse estado de equilíbrio, esse estado mais saudável. Agora, imagina, desde cedo, açúcar em excesso, carboidrato em excesso, não se comendo uma fruta, legume, verdura, então uma alimentação ruim, vida sedentária, só televisão e videogame. Tudo isso, a gente sabe, todo mundo hoje que tem acesso aos meios de comunicação sabe que essa combinação é uma combinação que no futuro vai gerar problemas de saúde. Então, é uma questão também de educação, de você buscar conhecimento, de buscar informação, de você realmente trabalhar para cada um o que a gente pode fazer para manter a nossa saúde, o nosso bem-estar e, caso chegue a uma doença, também prevenir para que aquela doença não progrida, não dê uma sequência maior do que ela precisava também. E aí, os espíritos continuam. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá, muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? É engraçado, Beto, desculpa te interromper, mas a gente estava falando aqui sobre as habilidades socioemocionais, olha elas aparecendo aqui também, né, então a gente estava falando que o autocontrole, desenvolver essas habilidades de lidar com as situações difíceis da vida, elas são importantes para a manutenção da saúde. Quantos problemas surgem por conta de uma instabilidade emocional, por conta de orgulho, por conta de uma, às vezes, ele fala aqui em ambição, às vezes uma busca desenfreada por algum status, seja ele de ordem material, seja ele de ordem social, então, é preciso que a gente pense, é preciso que a gente avalie, né, que as nossas atitudes, a maneira como a gente encara a vida, ela também está gerando impacto sobre a nossa saúde, saúde física, saúde mental e saúde espiritual, porque a gente sabe, a gente vai fazer um programa aqui também falando sobre mediunidade ainda, mas a gente sabe que todos nós estamos convivendo ao mesmo tempo com encarnados e desencarnados, e aí, de acordo com as energias, com a nossa vibração, com a nossa atitude durante a vida, a gente vai fazendo as afinidades, né, as sintonias, né, a gente vai sintonizando, e é importante também a gente trazer isso, né, afinal de contas, ser orgulhoso, ser imprevidente, ser ambicioso, isso tudo a gente sabe o quanto os problemas isso acarreta, mas existe solução para isso, para esses males, não são males, ninguém foi criado eternamente, ninguém foi condenado a viver eternamente no orgulho, mas quem está vivenciando essa situação muitas vezes não consegue perceber, né, o orgulho, por exemplo, que é um dos maiores males da humanidade, ele nos cega, né, verdadeiramente cega. O orgulho, o egoísmo, né, não, eu tenho direito, eu, por que que eu tenho que abrir mão, não, eu tenho que estar em primeiro lugar, então, não significa que a gente não vai ter autoestima, que a gente não vai também se, merecidamente receber situações, às vezes de premiação, de destaque, não é isso que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre o desequilíbrio nessas situações, né, alguma coisa de bom que vem, algum grau de destaque gerando uma vaidade excessiva, gerando problemas de orgulho, ou a pessoa está ali assumindo aquela tarefa, assumindo aquele trabalho e usando essa posição que ela ganhou para produzir o bem, né. É, e você falou, né, da autoestima, muitas vezes o orgulhoso ele tem aquela autoestima tão baixa que ele precisa daquele cargo, daquele poder, para poder se sentir valorizado, porque ele não encontra valor nele mesmo, né, ele desconhece o valor de si próprio. A gente falou de mortalidade da alma, né, reconhecer a imortalidade da alma e também reconhecer só o seu valor enquanto espírito imortal. E o orgulhoso, ele precisa realmente começar a observar e praticar o desapego. Quantas vezes nós somos apegados a cargos, a posições, a bens materiais, quanto isso nós somos apegados a coisas menores, mas que vão nos destacar diante dos outros, que vão nos diferenciar, que vão nos trazer, de repente, um posicionamento superior em relação às pessoas e isso é um grande risco, esse apego demasiado aos cargos, aos bens, né, a gente precisa trabalhar. Qualquer apego demasiado, né, ele gera problemas, a gente sabe disso. Então, essa saúde, essa prevenção das causas atuais, das aflições, de coisas que a gente faz, esse trecho do evangelho não é um chamamento só para as questões morais de sofrimento, nesse sentido, há uma aflição moral no sofrimento, mas é também no sentido da gente ter uma atitude proativa. Exato, né, o evangelho, ele continua assim, né, bem-aventurados os aflitos, por que ele fala isso? Ele continua, né, quando se arruinam por falta de ordem, falta de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Você falou aí de ser proativo, né, a gente esperar mal proceder, faltar de perseverança, faltar ordem, aí a gente vai ter que realmente receber, colher aquela sementeira que a gente fez, né, e esses frutos não sempre são saborosos de se comer depois, né. E aí a gente tem que parar e ao invés de ficar numa atitude só passiva, sofrendo uma situação, a pessoa tá com um problema de saúde e aquele problema ela não tem como resolver, tem que passar por um, não é uma coisa rápida, tem que passar por um tratamento prolongado, muitas vezes, ao invés de só ficar naquele momento sofrendo aquela situação, a pessoa pode assumir com uma forma proativa as rédeas da sua vida, e de alguma forma continuar sendo protagonista da sua história. Então eu tô agora com um problema de saúde, seja por uma coisa dessa vida, seja de outra, Seja por minha irresponsabilidade também, né. Mesmo que seja, então tudo bem, agora eu vou aprender a lição, eu não vou então mudar, né, se, e isso é muito estranho que eu vou dizer vindo de uma médica, né, se a gente conseguir atingir a cura, ótimo, se não conseguir atingir, do ponto de vista espiritual, ótimo também, desde que o aprendizado para o espírito se realize, o objetivo é que o aprendizado para o espírito se realize. É um exercício de se enxergar, de viver, de se situar como espírito imortal, que pro espírito imortal pode ser que a cura não faça tanta diferença, assim, naquela encarnação. pode ser que a cura às vezes até seja um fator dificultador, né, às vezes a doença ela está ali te ajudando a desenvolver resiliência, desenvolver tranquilidade, desenvolver mais paciência. Às vezes a gente precisa suportar mesmo a provação, é claro que pode parecer até insensível falar isso, né, mas à medida que o espírito amadurece, ele vai conseguindo enxergar determinadas provações, ele vai enxergar as dificuldades, as doenças, realmente como oportunidades e vai perceber que é possível também viver e vencer esses desafios, não é verdade? Exatamente. E aí ele continua falando uma série de questões sobre a responsabilidade da própria pessoa, né, ele fala quantos se arruinam por falta de ordem, como a gente já disse, quantas uniões desgraçadas resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma, olha, também dava para fazer um programa, não sei nem se seria de medicina e espiritualidade, sobre relações, né, sobre casamentos, sobre escolhas. Isso tem a ver com saúde, relacionamentos saudáveis e relacionamentos que nos fazem mal. Escolhas saudáveis, né, fazer uma escolha saudável. Em tudo na nossa vida. E tudo isso, uma questão, como a gente falou da educação, como é importante uma boa orientação na juventude, na infância, para que o indivíduo possa fazer essas escolhas ao longo da vida, né, e ele continua. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Essa palavra moderação também é uma palavra muito bonita que a gente precisa aplicar mais no nosso dia a dia, ser mais moderado em tudo, né, buscar mais equilíbrio diante das coisas. E aí, prossegue. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Então, Ana Rosa, aqui é mais a sua área nessa questão de medicina, né? Os excessos, como é que os excessos podem acarretar em enfermidades, podem resultar em enfermidades? O exemplo que a gente tem normalmente mais conhecido, mais currequeiro no nosso dia a dia, tem a ver, por exemplo, com o excesso de alimentação, né? O excesso de alimentos calóricos, o excesso de calorias levando à obesidade e a problemas de saúde. Então, essa é uma coisa que mais ou menos já está na cultura. É muito claro, né? Muito visível, a gente conhece muitos casos, acho que todo mundo tem ou na família ou na proximidade da vizinhança, pessoas que têm problemas, por exemplo, com açúcar, né? E ver quanto, por exemplo, para um diabético aquele excesso de açúcar, que para cada um vai ter uma medida, vai ocasionar uma série de questões de problemática da saúde da pessoa, né? E esse é o olhar do ponto de vista material. Mas, por exemplo, uma pessoa que se irrita por tudo ou se estressa por tudo, então o excesso de raiva, o excesso de raiva, todo mundo vai ter em algum momento, né? Ah, de estresse também todo mundo vai ter, isso também faz parte da vida material. Quem está encarnado, a não ser os espíritos superiores, aqueles espíritos já iluminados, a maioria das pessoas na verdade vai ter momentos de medo, momentos de insegurança, vai ter momentos de ansiedade, mas isso é diferente de uma doença, um transtorno de ansiedade, diferente de um pânico, então a gente vai ter essas vicissitudes. Então, é uma questão de observar também, precisa prestar atenção, porque às vezes também esse excesso de raiva, esse excesso de amor, pode ser uma doença do corpo físico também, né? Pode ser uma doença do corpo físico, e aí se o corpo está saudável e a pessoa tem excesso de raiva, por exemplo, cada vez que a pessoa tem um ataque de raiva, o coração dispara, a pressão sobe, tem a secreção de hormônios de estresse, se a pessoa vive o tempo inteiro muito preocupada, muito nervosa, muito ansiosa, o tempo todo o corpo está trabalhando com esses hormônios, essas substâncias que decorrem do estresse, e aí se aquilo se perpetua, acaba levando, então a um problema de saúde, então os excessos também são os excessos emocionais, né? Ah, está irritado o tempo inteiro, aquilo vai dando uma dor de estômago, que pode no futuro se transformar numa úlcera, numa gastrite, então a temperança, a gente poder assumir e acalmar o fluxo das nossas emoções, isso também é uma educação para a saúde. Então não deixa de ser um tratamento, agora esse capítulo do Evangelho, ele também é um tratamento de prevenção, né? Ter esse conhecimento, ter esse espaço para refletir sobre as consequências dos nossos comportamentos para que a gente possa ter consequências sempre positivas, né? Consequências benéficas, que os nossos atos sempre possam resultar em situações melhores. E ele continua, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as mais tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem-se da falta de deferência com o que são tratados e da ingratidão deles. É importante isso porque muita gente corriqueiramente costuma dizer assim Ah, os espíritas acreditam que tudo é decorrência da encarnação passada. Tudo é problema de encarnação passada. Isso é quem não estuda, né? Quem não estuda vai ver que o evangelho não diz isso, né? Quantas coisas a gente faz que é consequência dos nossos próprios atos. E aí, uma das frases que são mais importantes que eu acho que é para a gente pensar é dizer o seguinte, que é a seguinte frase. Verifiquem se mais das vezes não poderão dizer Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa não estaria em semelhante condição. A quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições senão a si mesmo. O homem, pois em grande número de casos é o causador de seus próprios infortunos. Mas, em vez de reconhecê-lo acha mais simples menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte a providência a má fortuna a má estrela ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Essa a gente normalmente também quer justificar questões nossas por atitudes de outros, né? Então, isso é até interessante tiveram uma discussão bastante interessante você aí que está nos ouvindo, né? Deve estar refletindo com a gente deve estar acompanhando esse nosso bate-papo a característica do nosso programa é essa de uma conversa mais informal. Nós somos informais nesse programa, né? Nós somos um pouco informais nesse programa. Talvez quem encontre a gente na rua até lembra que nós não temos essas informalidades todas as vezes com o que a gente não conhece, né? Mas a gente está se sentindo bem à vontade aqui para conversar sobre isso, né? Quando a gente diz para uma pessoa que está doente está grave que ela é responsável por aquela situação pode parecer até uma crueldade. Uma pessoa que está passando por uma situação difícil diz assim mas ela é responsável por aquilo. Ela ser responsável por ela ter construído aquela situação ao longo da sua trajetória de espírito em outras vidas não tira a responsabilidade de quem está ao lado de auxiliar e de fazer todo o possível para que aquilo melhore e minimize. Senão não tinha sentido. Ah, se a doença tem origem em outra vida ou é uma consequência essa atitude da pessoa então não vamos tratar deixar a pessoa sofrer a doença porque ela sofrendo a doença ela vai estar se reabilitando perante a lei divina isso não é verdade não é assim que funciona. A gente leu num outro programa a pergunta 132 Livros dos Espíritos que fala da expiação então de uma maneira muito preguiçosa e muito muito preguiçosa mesmo as pessoas interpretam ah, então o outro tem que passar por uma expiação e a expiação dele eu não preciso fazer nada para ajudar é melhor deixar ele passar essa expiação Melberto está falando isso aí de preguiçoso porque na verdade é mais fácil a gente se poupar de ficar parado do que a gente ir para a ação mas não tem outra escolha se a gente ficar parado as situações da vida vão vir nos cutucando para a gente caminhar para a gente ir em frente acho que agora a gente tem que dar uma paradinha para o nosso intervalo e já vamos retornar então a gente já retorna voltamos já com medicina e espiritualidade estamos de volta medicina e espiritualidade então amigos caros amigos que nos ouvem aqui na Rádio Rio de Janeiro estamos de volta com o programa medicina e espiritualidade e Ana Rosa tem um recadinho da rádio para passar aqui para a gente é muito importante que a gente participe da campanha da rádio do Clube da Fraternidade vou ler aqui para vocês o recadinho dos nossos amigos aqui da rádio a gente está nesse trabalho de divulgação nessa campanha apesar dos amigos a nossa Rádio Rio de Janeiro é emissora da Fraternidade está passando por um momento muito difícil financeiramente chegou a hora de todos nós que amamos a rádio reconhecermos a sua importância participarmos e contribuirmos divulgue compartilhe e busque novos colaboradores e ajude a Rádio Rio de Janeiro a continuar a sua missão de levar a doutrina cristã espírita que esclarece consola e salva vidas quem puder participar pode entrar pelo link www.radiorriodejanheiro.am.br ou então ligar aqui para a rádio botar um recado no Facebook olha eu quero ajudar a rádio eu quero ajudar toda essa programação que espalha a doutrina espírita que leva consolo ajuda na reflexão que ela possa continuar no ar então entra vem participa da campanha porque se você está nos ouvindo é porque a rádio tem um papel na sua vida ela está conseguindo chegar até você e a gente precisa manter isso não só conosco mesmo mas com todos que estão ao nosso redor a gente estava falando um pouco sobre essa questão da culpa e como às vezes é difícil você ter que informar uma pessoa que de repente a situação que ela está passando seja por uma doença é decorrência de uma atitude de responsabilidade dela ou até em outras situações do cotidiano e até mesmo você parar e fazer essa reflexão e pensar consigo mesmo será que eu tenho responsabilidade nisso e a gente tem visto também muitas pessoas utilizarem isso de uma maneira muito cruel mesmo dizer assim você é culpado e as pessoas se perguntaram onde foi que eu errei você não conseguiu porque não se esforçou o suficiente então isso é muito importante que a gente ponha nesse contexto tudo que nos acontece tem a ver com tudo que nós construímos enquanto espíritos até aqui só que junto com a lei de causa e efeito existe esse Deus misericordioso então mesmo que um sofrimento que uma situação difícil ela venha em consequência de atitudes nossas a lei de amor a lei de caridade ela também está em ação então faz parte da nossa obrigação ajudar o outro que está em dificuldade para que ele possa o mais rápido possível resolver sair daquela situação assim está ele em progresso estamos nós em progresso espiritual e estamos nós crescendo cada vez mais para chegarmos daquele estado que a gente deseja de bem estar de paz íntima de tranquilidade é possível olhar essa situação com bons olhos a gente olhar porque se a gente também foi o responsável graças a Deus Deus também nos deu a chance de reparação nós mesmos é que vamos reparar e que vamos resolver e o mérito também é todo nosso essa mesma lei de causa e efeito eu volto a repetir que pode a gente olhar para uma dificuldade e enxergar ali uma expiação essa mesma lei de causa e efeito faz com que a nossa atitude hoje voltada para o bem a nossa atitude saudável hoje esteja gerando no nosso caminho o bem esteja gerando a saúde no nosso caminho amanhã então a gente tem que ressignificar o nosso olhar se alguém ainda aprendeu ou viu de uma maneira um pouco diferente que é uma maneira que não é a correta olhar para o outro com problema meio enxergar um criminoso enxergar uma pessoa devedora uma pessoa culpada na verdade a gente tem que olhar um herói que se predispôs a enfrentar essa aprovação para o resgate para a melhoria dele para a melhoria do mundo para dar um bom exemplo para escolher uma oportunidade de crescimento uma oportunidade de trabalho quem conhece a história do Chico Xavier quem conviveu o Chico Xavier vai ver que o Chico Xavier tinha uma série de doenças uma série de problemáticas você chegou a visitar o Chico não chegou Roberto? cheguei a visitar o Chico vocês podem ver qual é a minha idade que eu não sou tão jovem assim mas eu tive a oportunidade de estar com o Chico mas não foi nenhuma eu não recebi nenhuma mensagem mediúnica mas eu tive a chance de participar daquelas caravanas que visitavam o Chico e quando ele já estava recebendo ainda na casa dele e o Chico sempre trazia essas histórias sempre contava essas histórias uma vez o Chico estava com o olho muito muito problemático no olho o Chico tinha muitas doenças na vista no final dessa encarnação a gente sempre via o olho dele muito prejudicado uma série de problemáticas e uma vez ele estava com um problema na vista ele decidiu parar de trabalhar e o Emmanuel chegou para ele e falou assim por que você parou de trabalhar Chico? ele dizia assim você não está vendo que eu estou mal de um olho e o outro olho Chico? vamos utilizar o outro olho e a gente olha que uma pessoa só fez o bem que só tinha coisas boas e não de sua volta só tinha um comportamento bom que estava ali trabalhando e sofrendo para mostrar para a gente que era possível trabalhar mesmo com um olho doente que era preciso acordar e levantar então que a gente possa também pegar essa nossa doença essa nossa dificuldade e fazer disso um bom exemplo porque não tem nada mais bonito do que ver uma pessoa dando um exemplo de superação é uma coisa que nos toca muito e todos nós estamos destinados a vitória que vitória? a vitória é sobre os nossos defeitos sobre as nossas imperfeições faz parte daquilo que Deus destina para nós os espíritos nos tornarmos cada vez mais perfeitos isso significa que irmos abandonando as nossas imperfeições irmos modificando irmos evoluindo e crescendo então quando a gente imagina essa história do Chico um espírito já tão amoroso tão dedicado tão humilde que mesmo assim tinha problemas de saúde tinha problemas financeiros tinha tudo isso e conseguiu caminhar cumprir sua missão fico pensando como é que foi a recepção dele no plano espiritual se aqui na terra foram feitas tantas homenagens imagina eu sempre começo a imaginar como os próprios livros de André Luiz os espíritos chegam cantando com uma música sonora como isso deve ter sido esse retorno do Chico e esse item 4 ele vai terminando da seguinte forma os males dessa natureza indubitavelmente um notável contingente ao cúmputo das vicissitudes da vida é um palavras assim rebuscadas o homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente tanto quanto intelectualmente então assim ele deixa aí essa esperança essa certeza que tudo isso vai poder ser evitado à medida que a gente for crescendo a gente vai aprendendo com criança mesmo vai aprendendo com suas falhas com seus erros seus pequenos erros você está nos ouvindo se você hoje já aqui no programa ou com as suas reflexões identificar algo que hoje na sua vida alguma atitude alguma maneira de pensar alguma coisa nesse sentido que você se você perpetuar pode prejudicar a sua saúde no futuro seja emocional seja física vamos tomar uma decisão vamos modificar isso vamos trabalhar pela nossa mudança vamos trabalhar pela nossa melhoria as pessoas podem dizer Roberto Ana Rosa mas não é fácil assim você está falando aí mas não é fácil cada um é que sabe a dificuldade gente todos nós vamos ter dificuldade senão a gente já estaria perfeito não somos espíritos perfeitos ainda então mesmo que ainda seja aquele ponto fraco que você tem vamos buscar auxílio na prece na prática do bem na nossa renovação moral a gente no outro programa citou a Narcisa que a ministra Veneranda pediu a ela 10 anos de trabalho para ela atingir um equilíbrio emocional para poder reencarnar e ser bem sucedida ela fala para ela poder reencarnar com dignidade espiritual então vamos trabalhar pela nossa dignidade moral e espiritual esse tema lei de causa e efeito essa mensagem do evangelho ela é na verdade um grande convite para que a gente mude essa história para que a gente construa uma narrativa diferente para que serve apontar para a gente essas questões da nossa responsabilidade da lei de causa e efeito das consequências mostrar para a gente que nós somos responsáveis pelas vicissitudes que passamos não é para nos culpar não é para que a gente fique sofrendo para que a gente fique parado Deus não quer isso os espíritos com certeza não trouxeram com essa finalidade mas com essa finalidade de observar a oportunidade de mudança a oportunidade de construir uma nova história porque é real aquilo que a gente está plantando hoje a gente vai colher amanhã e a gente pode realmente colher coisas boas a gente pode colher coisas boas e a gente tem que ter essa certeza porque a gente vai ter certeza só de coisas ruins a gente tem que ter certeza das coisas boas também então hoje veja aí no seu dia a dia na sua rotina o que você pode introduzir que você no futuro vai recolher depois em mais alegria em mais paz de espírito às vezes é uma mudança na sua rotina diária ele fala aqui a mensagem fala aqui melhorar moralmente que virtude eu posso introduzir na minha rotina diária se eu não sou uma pessoa que tem uma virtude vamos tentar praticar aquela virtude vamos tentar hoje hoje ser um pouquinho mais dócil hoje ter um pouquinho mais de resignação hoje ser um pouquinho mais forte hoje ter um pouquinho mais de perdão de paciência com as pessoas a gente só tem a ganhar quando a gente introduz na nossa vida um pouco mais de virtudes observar que as coisas boas podem fluir podem fluir na nossa caminhada e é interessante a gente pensar às vezes uma mudança de rotina pequena uma alimentação de manhã tentar tomar um café mais saudável introduzir mais frutas mais vegetais na sua dieta fazer uma atividade física que pode ser uma caminhada você não precisa virar atleta de repente vai introduz uma caminhada abre mão diminui a bebida alcoólica diminui refrigerante vai fazendo pequenas mudanças na sua vida isso vale para essas questões que a gente está falando de estilo de vida mas isso vale também para o seu bem-estar espiritual introduz na sua rotina uma rotina de prece rezar de manhã rezar na metade do dia rezar no final do dia visitar uma casa espírita participar de uma reunião tomar um passe você que participa só da reunião procura qual é o estudo que a sua casa oferece se ela oferece égis se ela oferece algum outro estudo e vamos continuar crescendo aprofundando esse conhecimento tem tantos estudos tanta coisa para conhecer se engajar num trabalho voluntário a gente tem várias pesquisas mostrando que o trabalho voluntário ele melhora o estado de ânimo melhora o humor de quem se dedica então introduz aí uma vez por mês vai fazer uma visita vê se a sua casa espírita vai visitar algum às vezes um hospital onde as pessoas estão internadas sozinhas às vezes um asilo onde tem um idoso solitário que não recebe a visita de ninguém uma instituição onde tem crianças que não tem família ou que a família não é próxima não é carinhosa e você pode ser aquela pessoa que lá uma vez por mês para começar vai lá e vai despertar o sorriso eu tenho certeza que essas pequenas doses podem mudar a sua vida não faltam tarefas trabalhos cada um pode encontrar aquele que se afiniza mais se parece que para uns um trabalho seja mais interessante mas tem vários tipos de trabalho que a gente pode buscar a gente com certeza vai encontrar qual é o nosso qual é aquele que a gente se sente melhor se sente bem agora também é preciso persistência é preciso buscar é preciso ter essa predisposição de sair da rotina e caminhar para dar um passo à frente a gente tem que sair da nossa inércia porque se o caminho que a gente está percorrendo a gente lá na frente está vendo que ele vai trazer problemas para a gente a gente pode agora parar e tomar outro destino então a gente pode ah como é que eu vou mudar não tenho força prece vamos pedir ajuda os espíritos superiores dizem que não existe prece sincera que fique sem resposta então vamos pedir ajuda mesmo para ser mais paciente para ser mais organizado para poder cuidar melhor da saúde para ser mais disponível para escutar o outro ser mais fraterno né Robert e construir né construir uma história diferente a gente falou num programa anterior sobre reencarnação todas as ações que nós estamos construindo aqui hoje elas vão ter consequência na próxima encarnação então todo estudo tudo que a gente faz nada é perdido né isso é muito bonito também a doutrina dos espíritos tudo que a gente faz é mantido então cada página que a gente lê ela vai ter uma utilidade no futuro cada palestra que a gente assiste basta a gente saber fazer um bom uso desse conhecimento a gente a gente aqui está sorrindo conversando e como é bom poder falar da lei de causa e efeito e trazer essa leveza para essa lei né ela não precisa ser uma lei pesada uma lei de punição como muita gente imagina uma lei de construção de reparação de convite à melhora é uma lei natural faz parte da natureza e a gente tem que usar ao nosso favor né lei de causa e efeito que você colher e plantar você vai ter que colher então isso é uma matemática divina por que não vou plantar coisas tristes comece hoje a plantar alegria plantar amizade a plantar ética e é isso que você obrigatoriamente vai receber no futuro então vamos além de causa e efeito não com esse olhar punitivo mas com esse essa ótica de transformar a nossa vida de transformar o nosso destino a gente vai caminhando para a nossa meditação e eu acho que estou sentindo que ela hoje vai ser muito para cima mesmo como foi o tema de hoje né Ana Rosa é vamos vamos juntos meditação queridos amigos queridos ouvintes estamos aqui então em mais um momento de reflexão em mais um momento em que vamos parar refletir e respirar você que está nos acompanhando que está nos ouvindo se é a primeira vez que você está ouvindo o nosso programa seja bem-vindo se você já nos acompanha há algum tempo algumas semanas desde o início do nosso programa seja bem-vindo também esse é o momento de nós darmos uma pequena parada e de alguma forma deixar que as informações que foram discutidas que foram trazidas que nós conversamos aqui ao longo do programa o Roberto e eu elas possam também trazer alguma ressonância no seu coração no seu mundo interior nós discutimos muito isso aqui no programa de que o conhecimento que a gente traz que a gente adquire ele necessita fazer eco no nosso interior ele necessita que a gente possa modificar que a gente possa caminhar que a gente possa ser melhor ser mais feliz então todo o conhecimento que você vem adquirindo ao longo da sua vida em termos de espiritualidade em termos de filosofia todos esses conhecimentos em termos de religião seja eles da doutrina espírita ou não aqui no programa nós nos baseamos na doutrina espírita é um programa baseado no conhecimento espírita mas você tem uma trajetória de vida e com certeza você tem um rol de conhecimentos grandes sobre vários assuntos e várias religiões e vários aspectos então todos esses conhecimentos na verdade eles precisam de alguma forma te consolar mais eles precisam te trazer algum bem-estar o objetivo é esse se não por que nós estaríamos aqui só para acumular acumular mentalmente conhecimentos deixar o mental mais entupido de informações então o objetivo não é esse os conhecimentos espirituais os conhecimentos espíritas eles são para que nós possamos ser mais felizes ter uma vida melhor então nesse momento eu peço a você que dê uma paradinha para acompanhar a nossa reflexão nós sempre ressaltamos que se você estiver dirigindo fazendo uma atividade que requer muita atenção que você não possa parar deixa esse momento de reflexão para ser feito mais tarde discute com a gente agora reflita mas relaxar fechar os olhos em outro momento agora então nós vamos ver quem está nos ouvindo vamos ver como é que você organiza esse espaçozinho de reflexão na sua vida desliga o seu celular se desconecta um pouquinho do mundo lá fora se você estiver no seu trabalho com seu fonezinho de ouvido ouvindo o programa discretamente fique tranquilo de repente permaneça de olhos abertos ou vá se dirija a um espaço mais reservado se você estiver na sua casa avise olha são cinco minutinhos só que eu vou ficar lá no meu quarto só para fazer uma oração fazer uma oração é mais fácil todo mundo entender do que a gente dizer que é uma meditação depois você vai explicando então veja aí organize você nesse seu momento e nós hoje falamos aqui no programa nós aqui refletimos sobre a lei de causa e efeito então gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que é do espírito Emmanuel uma frasezinha onde ele fala autoproteção reflitamos nos temas da autoproteção a fim de nutrir-nos ou aquecer-nos outros não se alimentam nem se agasalham em nosso lugar e por mais nos amem não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados nas questões da alma igualmente os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós se aspiramos a paz em nós então vamos fechar os nossos olhos acomodar o nosso corpo de uma posição confortável vamos respirar profundamente calmamente e vamos imaginar eu convido você a fazer esse exercício de imaginação comigo imaginar um pequeno jardim pode ser que você nunca tenha plantado nunca tenha trabalhado com a terra mas aqui nesse espaço de imaginar de criatividade você pode imagine um pequeno jardim o seu jardim expire calmamente nesse momento eu convido você a se imaginar limpando cuidando arrumando a terra pode ser que você tenha algum instrumento uma pequena par na sua mão pode ser que você esteja fazendo com as suas próprias mãos sentindo a terra o cheiro da terra vamos semear nesse jardim sementes de paz olha o pacotinho de semente veja escrito no pacotinho sementes de paz plante calmamente protegidamente pegue outro pacotinho sementes de alegria plante sementes de alegria quem não precisa ser mais alegre mais sementes chegam a você sementes de amor sementes de amizade sementes de saúde sementes de bondade vai escolhendo aquelas que são mais importantes nesse momento e vá semeando não apressa faça a sua semeadura com carinho com atenção deixe o seu coração ficar feliz porque você está plantando paz plantando alegria plantando coisas boas no seu caminho inspirando e expirando e quando você terminar de plantar dê um sorriso bem grande feliz a semente que é lançada é a semente que vai germinar as sementes que você plantou agora no seu coração na sua mente no seu mundo interior já estão começando a germinar enderece um olhar uma energia de muito amor e muito carinho para essa semeadura para esse pequeno jardim e agradeça pela oportunidade de semear no seu interior esses valores esses sentimentos essas emoções tão positivas vamos vamos inspirar e expirar e eu tenho certeza que você vai começar a ver no seu dia a dia pequenas sementes brotando de paz de alegria de tudo mais de tão positivo que você nesse momento se permitiu semear cultivar cultivar vamos inspirar profundamente abrir os nossos olhos e dizer a vida mentalmente em voz alta obrigado obrigado obrigada porque a lei de causa e efeito também me permite colher os bons frutos da minha semeadura e assim queridos amigos respire uma semana de muita paz para vocês eu e o Beto desejamos estaremos aqui na próxima semana para juntos continuarmos esses nossos processos de reflexão e de construção da nossa saúde com esse olhar de medicina e espiritualidade um grande abraço Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio Música